Não é esse, é o azul Peraí, grilo Pronto, quase que eu matei o grilo de novo Agora é a primeira vez que eu vejo, pego ele Caralho, mano, na verdade Tá, eu tenho que pegar informações sobre a música A única pessoa que vai ter informações o bastante pra mim Vai ser o diretor Porque ele é o cara que leu as profecias, né Então vamos falar com o Gapura Ela tem side quest Uma voz quando você tá andando à noite? Será que tem alguma coisa a ver com o moleque que tá treinando lá? É, o teu colega, amigo, camarada Vazou, rapaz Mas ela falou, é no corredor ou é aqui? Peraí, Link, não é pra você... Não é pra você sentar na privada não Eu tenho que falar com ela de novo, eu não prestei atenção direito Tia, o que você falou mesmo? Rest room at night Acho que é agora que começa a... A suposta side quest que eu tenho no banheiro à noite Tá, eu vou fazer isso primeiro Na verdade, antes de eu ir no banheiro primeiro Deixa eu ver se a poção de estamina já... Já foi fabricada Eu acho que eu não fui no market Faz algumas semanas que eu não abro L-Gamer Então não estou com a lembrança completamente correta Um... Tá, ela tem novidades Ah, a poção está finalmente pronto Estamina! Uuuuh Show, show de rock Mas essa de quase no maluco aqui ainda não, né? Ah Do you have any potions you would like me to infuse? Claro O que que ele... Infuse? Como assim infuse? O que que é isso? Ah, ele melhora a poção Cura todos os corações Eu só precisaria de insetos Legal, dá pra melhorar a poção Não, não preciso não, obrigado Legal Tá, o que que eu tenho? Ah, eu tenho fadas e poções Tá na hora de eu arrumar um terceiro... Ah, ele tem um novo escudo Oh, maluco Vem cá Eu vou falar contigo Tá Ele tem esse escudo novo aqui Sacred Shield Ah, ele não tem necessidade nem nada Eu vou ter que comprar Meu Deus do céu De nada, Fiote De nada, Fiote Deixou Deixou A pentries Ah, você está de volta Ah, eu vou segurar qualquer coisa que você queira que eu segure Meu Deus do céu Ah Sim, por favor Wonderful So, o que você tem? Meu Deus do céu Tá Esse aqui é o... É o escudo melhorado Eu vou colocar ele aqui Eu não sei se eu melhorei ele Enfim Por enquanto vai ser só isso mesmo Ó, ela já mandou um bye, gente Meu Deus do céu Está evoluindo muito Ah, tá O escudo está de boa Não preciso... Acabei de comprar ele Para melhorar esse escudo Quanto que eu vou... Nossa, eu vou pegar só item que eu não tenho ainda Jogue legal E o Besouro Cara, eu não posso melhorar nada ainda Que tristeza Depois a gente conversa, meu amigo Tem outra sidequest aqui Aparentemente depois da noite As pessoas estão ouvindo uma mulher chorando no dormitório Será que é a mesma sidequest da tia que falou do banheiro? Porque eu sei que é a noite que acontecem essas coisas, mano Por que que essas coisas acontecem à noite? Cara, eu não quero Obrigado Tá, eu vou ter que gastar a poção, né? Está na hora de eu procurar um... Está na hora de eu procurar um potezinho a mais, né, cara? Eu não lembro onde que eu pego meu quarto pote 50 rupi Meu Deus do céu, é tudo caro essa joaça Obrigado Obrigado, tia Se vai ser útil ou não, não sei Mas obrigado Eu não vou nem salvar, na real Eu não vou criar um save Vou criar um save depois que eu der a poção pro... Pro cara Vai que não era essa poção Eu tenho quase certeza de que é, mas... E nem era isso que era pra eu estar fazendo, né? Era pra eu estar conversando com o diretor Pra eu me aprender mais sobre a balada da deusa, mas... A deusa pode esperar Eu quero dormir até de noite Desliga o freezer da noite Ó, o maluco está ali treinando Cadê? Cadê? Dá pra ver a animação dele treinando por aqui? Ô, câmera É, não dá O maluco está treinando É o Fled E aí, Fled? Como que está indo o treino? 5, 6, 7 Patinete Vai, respira Link Você está fazendo aqui Essa é a poção de estamina? Eu não acredito que você vai deixar eu beber ela, né? Tá aí Eu comprei pra você, Fiote Sério Muito obrigado Eu te devo uma Caralho, mandou aquilo pra dentro como se não fosse nada Consigo sentir meus músculos Perking back up already, né? Voltando Uh, it's just that At this rate I don't know if I will Ever get strong and barely Uh Yes, you can Try your best Vou mandar um Yes, you can, cara Você pode Todo mundo pode É só acreditar Isso aí, ó É treinamento, cara Treinar Vai treinar, velho Treina esses músculos Enfim Eu tenho que voltar aqui depois Tipo Não numa outra noite Eu tenho que voltar depois que eu fizer alguma atualização no game Então o maluco vai estar, tipo Fazendo flexão ali Enfim A guria falou Do banheiro Meu Deus do céu, que isso É, os dois estavam falando da mesma quest Então a mulher chorando à noite Alguém me ajude Dentro do banheiro, velho Ih, tá trancado Papel Por favor, alguém me traga É literalmente alguém que foi cagar e esqueceu de levar o papel? Bruh Qualquer tipo de papel Guria, onde eu vou arrumar papel pra levar pra você, cara? Ô vovó Você não tem papel aí, não? Deveria estar na cama? Não Mas eu quero papel Preciso de papel Você tem papel? Onde eu consigo papel nesse jogo? Eu não lembro Não era pra ser um bagulho difícil de conseguir Pode ser qualquer tipo de papel Bruh Não tem papel dentro dos potes Cara, onde eu consigo papel nesse caralho? Amigo, você não tem papel? Olha o tanto de livro aqui, velho É só rasgar uma folha Mas que caralho Enfim, o que você quer hoje? Deku Hornet Sente-se-cara Elden Roller Eu acho que eu não tenho nada Desse aí Deixa eu ver Ah Ele quer um Deku Rollet Esse Não Elden Roller não tenho Deku Rollet Qual que é? Sente-se-cara também não tenho Deku Hornet No caso Também não tenho Tudo que ele quer Eu não tenho Por que você não pega um desse aqui? Pede esse aqui, mano Pede esse aqui Olha o tanto que eu tenho Caralho Dá pra me sentar aqui? Dá Ok, whatever Ah Porra, irmão Isso não tem papel aí não, velho Olha o tanto de livro que tem ali, cara Me dá um papelzinho Eu preciso ajudar alguém A limpar a bunda Isso aqui é o quarto do Gruss Mas como ele vazou, né? O que você tá fazendo aqui no quarto do Gruss? O quarto dele é meu agora É claro que você não tem medo dele Ele não tá aqui, né? Seu Mano, olha esse cara, velho Puta, narcisista do caralho Claro que você não tem medo dele Ai, meu Deus do céu O cara tem bagulho de musculação no quarto Me admiro não ter uma foto da Zelda aqui Tem uma imagem minha aqui Mesmo que seja No saco de pancada Mas não tem uma da Zelda Pelo menos ele não é um Eu ia falar Pelo menos ele não é um creepy Mas na real ele é Esse é o problema Enfim, dá pra me fuçar no Tem papel aqui? Tem porra nenhuma Caralho Ó, se for pra limpar a bunda Não precisa ser necessariamente papel Pode ser qualquer coisa Qualquer coisa pode ser um papel higiênico No desespero da Da vida Sei lá Pega uma camiseta velha aqui, mano Bro Enfim, eu acho que eu vou pegar papel em algum momento Ou talvez eu tenha Em algum lugar que eu já possa pegar E eu não sei Mano, onde se pega papel, velho? Não era pra ser uma tarefa difícil Mas Aparentemente é Sei lá Vamos ver Quando eu conseguir papel Eu venho aqui Cara Tô atrás de papel, tá ligado? Eu tô literalmente numa escola, velho Olha o tanto de livro Oh, meu Deus Eu tô literalmente num dormitório escolar, cara Papel não era pra ser um bagulho difícil De conseguir Mas aparentemente é Acho que eu vou pegar papel contigo Deveria dar pra ela Eu deveria ou não dar pra ela Ah, Link É você Não vai se esgueirando atrás de mim desse jeito Eu tenho um dilema muito sério na minha mente agora Você tá me distraindo Dilema? O que? Você quer ouvir sobre isso? Normalmente eu nunca iria sequer contar pra alguém como você Mas são tempos difíceis, né? Parando pra pensar Você deve ser a pessoa que eu preciso Ué, cara Você tava literalmente cagando em mim até agora de pouco Mas enfim Você parece ser muito bom com as damas É É, eu não quero ligar mais não Mas, mas, mas Não, cara Não é assim que funciona Eu posso ser o Link gostoso pra caralho Mas ele sempre termina sozinho nos jogos Então É nóis, Link E pensar que eu acabei de dizer Eu não acredito que eu disse isso, né? Mas que seja Vamos fazer isso, Link Eu tenho uma tarefa pra você Então Escuta só Sua missão é levar esse pedaço de papel pra uma certa pessoa Ó lá Tá até na mesma cor, cara Paper É um pedaço de papel muito importante Tenha certeza de entregar Pra quem? Hã? Qual o seu problema? Por que você tá olhando pro banheiro? É porque eu já tinha vindo aqui no banheiro Daí ele olhou primeiro Caralho, mano Olha Ó o jogo dando dica O jogo tá literalmente falando Ô, seu burro Você sabe o que é pra você fazer, né? Né? Ô, seu otário Enfim O que que foi, dog? Sai, dog Esse jogo aqui De movimento Eu não tenho tempo pra interagir com você Meus dog estão aqui Não Você não vai subir aqui Não Nem tanto Não 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 Sai pra lá Ahn O que? Não tem ninguém no banheiro A noite que Hã? Ah, tá Ele falou o que? Tem alguém no banheiro A noite que quer Papel? Seu tolo Como você ousa Isso aqui não é qualquer pedaço de papel É uma carta Uma bem especial Eu coloquei meu coração Em cada palavra Eu acho que você pode dizer Que é tipo Uma Ah, tudo bem Tudo bem Eu admito É uma carta de amor Que bosta E é por isso que você não vai Sob nenhuma circunstância Sequer permitir Ser usado como Papel de banheiro Ou papel higiênico Você me ouviu? Então escuta A pessoa que eu quero que você entregue É É uma pessoa De uma classe acima, né? O nome dela é É a Karani 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 Chama ela de Karani Foda-se Você sabe quem que eu tô falando, né? Ela é uma com aquele chapéu redondo Ela é muito fofa Você conhece Você conhece ela E você não ousa Nem mesmo Por um segundo Nem mesmo Pense em dar Pra algo estranho Do banheiro Eu juro Enfim Tá, a gente conseguiu Um papel E agora, gente? O que a gente faz? Eu vou fazer o seguinte Eu vou salvar o game E eu vou Eu vou fazer o que ele pediu Eu não lembro Eu realmente não lembro Então eu vou salvar E eu vou atrás da Karani Karani Eu tenho que decidir Como é que eu vou chamar ela Ela é já Ela foi feita por japoneses Então provavelmente O nome que eles pensaram Ao dar pra ela Seria Karanê Então eu vou chamar ela de Karanê Foda-se Parece nome de Sei lá Não sei, mano Parece um xingamento Na verdade Mas enfim Tá Vamos procurar a Karanê Eu acho que Durante o dia Ela não tá no quarto dela A noite que ela fica No quarto dela Né? Eu não sei onde ela fica Durante o dia Onde ela ficaria Durante o dia? Lá fora Verdade Ela fica aqui fora Quer dizer Eu lembro de ter visto ela Uma vez aqui fora Ei Coisa feia, bicho Ela não está aqui fora Tá bom Onde ela ficaria Durante o dia? Não sei Não sei Ah, eu vou pra noite Então A noite eu vou Encontra Eu vou encontrar ela Mas é que eu não sei se eu Se a noite Porque a noite Ela vai falar do banheiro Lá Do Que tem alguém Tomando banho E tá demorando muito Enfim Eu vou inclusive Usar a cama Do quarto dela Mesmo Foda-se Ah não Muito trabalho Descer lá Aqui ó Pronto Até a noite Foda-se O cara chega e dorme Na cama dos outros É muito Sem noção Olha ela Eu tenho uma coisa Pra te entregar Se precisa falar comigo Venha me encontrar Durante o dia Amanhã Oh meu Deus do céu Você já tá aqui Guria Que que custa Que que custa Eu só tipo Tirar do bolso Eu só tenho isso aqui Pra você Caralho Eu não sei onde ela fica Durante o dia Isso que era pra mim Tá pesquisando Sobre a música Da deusa Né cara Mas beleza Ô Ô Pipite Você viu a Cara né Nem parece Que tava Putasco Comigo esses dias Mano teu cu Rapaz Vou lá pegar Tua mãe Pega que eu pegaria Mesmo cara A mãe dela Mó gata Enfim Aonde essa guria Vai tá Durante o dia Vamos explorar Essa cidade inteira Esse cara Tá Não é você Ai Já sei onde ela pode estar Talvez ela esteja Na biblioteca Faria sentido Até Eu saí da escola Pra voltar pra escola Foda né Mas eu acho que ela tá Na biblioteca Essa aqui é a vovó Ela vai falar da noite Na biblioteca Na verdade é a sala de aula Ali Só que ela gosta de outro Ela gosta do pipite Daí como eu posso fazer Você me notar Ah Link Qual o problema Você precisa de alguma coisa Daí embaixo ela pensa Espero que ele não tenha ouvido O que eu estava falando Cara eu salvei o jogo Vamos entregar a carta Pra ver Uma carta Pra mim Poderia ser do pipite Não é do pipite Mas Ah muito obrigado Eu vou Aceitar isso Daí Eu escrevo Eu me pergunto De quem que é Oh That's some really terrible handwriting Tipo Essa é realmente uma Escrita de mão Bem Bem terrível Ô guria Você nem abriu a carta Pra mim você tá lendo A parte de trás dela De qualquer forma Vamos ver o que diz Ah tá Agora ela abriu Ok Saudações Saudações Meu amor por você É mais Amplo e longo Que o horizonte Mais profundo Que as nuvens Eu gostaria muito Se você Eu iria gostar muito Se você Sairia comigo Seu bravo cavaleiro Colin Com o sorriso dela Ele vem embora Ô Esse cara Colin Não é aquele dos Colegas do Gruz Isso Isso é uma carta de amor Daquele garoto Né Daquela criança Oh boy Então É Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Ele realmente colocou O coração dele Né Não sei Talvez eu deveria Considerar Sair com Caralho Ha Como se fosse Ok Eu tava Eu tava acreditando Eu me pergunto O que o Pipit Pensaria se ele Soubesse disso Tá Mas aí a carta Não tá mais comigo Né Só fazer um teste Vamos dormir Vamos pra noite Não A carta tá com ela Ela não devolveu a carta Pra mim Né Ah Eu lembro Eu lembrei do meu primeiro jogo Eu nem entreguei a carta Pra ela Na real Eu simplesmente Caguei Eu fui Eu fui direto Cara Pro banheiro Eu não tenho Pensado Às vezes Peraí O que que ele falou? Forget about the paper Ela sumiu Ah Isso não é problema nenhum Isso não é Problema Nenhum Isso não é problema Nenhum Gente Ó Quer ver? Ah Não? Não tem? Ah Sem problema Não Sem problema Shhh Nada aconteceu É É Se eu entrego a carta Pra guria Ela lê Ela não considera Sair com o moleque E eu ainda perco A sidequest do papel Cara que se foda Ele me odeia Por que que eu tenho Que ajudar ele? Acho que é por isso Que eu caguei Pra isso Na primeira vez Que eu joguei Enfim Nada aconteceu Eu vou direto Pra noite Nossa senhora Como se não houvesse Amanhã Pau no seu cu Parceiro Eu vou entregar Essa carta Eu vou fazer Ela ser útil Pelo menos Porque Né Quero que você Se foda Meu parceiro Verdade Parando pra pensar Ele ainda é um bosta Ele ainda me odeia Diferente do outro Que pelo menos Tá me dando dinheiro Se eu der inseto Pra ele Ih rapaz Vamos lá Você trouxe papel Eu irei abrir a porta Por favor Entre Oxi E aí Cara Literalmente Igual a mão Do 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 Majora Asbes Literalmente Eu tava pensando Será que é uma referência É mesmo A gente tem um fantasma É o fantasma Da Fone Que cagou E esqueceu De dar Toma aí Faça bom Faça bom O uso do papel Tem certeza? Claro Sem dúvida Eu vou usar Com carinho Mas eu sou tímida Não me pergunte Pra que que eu quero Olha Tá no banheiro Minha querida Eu acho que eu já sei Vamos encontrar de novo Sua Alma gentil Eu posso me ver De sentar Imagina se ela Coloca a mão ali Agora Que Desastroso Que seria Tá E agora Ela falou Que não tá mais ouvindo Barulho no banheiro Beleza Tá Deixa eu ir De dia Que daí Eu Eu acho que eu tenho que falar Pro moleque Que eu Que eu Que eu dei a carta Dele Pra Pro fantasma Limpar a bunda Não sei Que engraçado Ai ai Cara Seguinte Ah Na verdade Você deu pro estranho Do banheiro Eu quero que você Se foda Parceiro Anyone who blocks The path To the true love Deserves to be Kicked by a bird I hate you Eu também te odeio Tá Mas é a minha recompensa Cadê a minha recompensa Nesse carai Ela não tá mais ouvindo Nada à noite Tá Eu vou pra noite De novo Ver se alguma coisa Vai acontecer Se não Se tiver Uma recompensa Talvez eu pegue Ela só Depois que eu atualizar O jogo É assim que as coisas Funcionam Aqui Esses bagulhos Só vão progredindo Conforme eu vou atualizando O jogo Como que eu atualizo O jogo Fazendo algum avanço Na história Tipo por exemplo O moleque treinando Ali que eu dei a poção Pra ele A próxima parte Da série de quest Dele só vai vir Depois que eu avançar Com o jogo Ó Vou no banheiro De novo É Seja lá Quem for Que tava aqui Foi embora Bicho Que merda Enfim Depois a gente volta Aqui e vê Deixa eu Voltar pra Didier Mais uma vez Agora sim Eu vou Progredir com o jogo Com a história Principal né No caso Que isso Coisa feia Link Fala aí Diretor Eu preciso do seu Help Me dá um help Ah você está de volta Link Bom de ver Que você está A salvo né Então Como está indo Está perto de achar A Zelda Aí agora Eu conto pra ele Hum Entendo Minha querida Zelda As coisas devem Coisas devem ser Terrível Tentando Procurando por ela Tentando Bacharela Enfim E não pode ser fácil Pra você também Pode O que? Você quer saber Sobre as letras Da música Que a Zelda Cantou aquele dia Na cerimônia da asa? Você sabe Eu não sou muito Um cantor Eu vou falar Não Só as letras Você quer só as letras? Ah Que alívio Você realmente Me colocou No aperto Aqui por um momento Mas eu acredito Que as letras São mais ou menos Assim Ele fala Ó jovem Guiado Pela Serva Da deusa Una A terra E o céu E traga A luz Para a terra Essa é a primeira parte Mas Como eu me lembro A segunda parte Do verso Vai Ó jovem Show the two Rolling sails To the way To the light tower Ah Aqui ó Essa parte aqui Que eu já fiz isso Na verdade Mas Não eu não fiz Tinha um que tava sem ainda Verdade Mas eu tinha que vir Conversar com ele Pra tipo Libertar A parte onde eu vou Buscar o ventiladorzinho Da segunda light tower Só que essa parte A Zelda não tinha cantado Ela cantou só a primeira parte Então essa é nova Pra mim Ó jovem Mostre aos dois As duas É Eu esqueci que é o Reeling Mas é aquela Aquele ventiladorzão gigante Não é moinho Também não é catavento É alguma coisa assim Vire eles para O light tower Né E antes que os Antes E Diante de você O caminho deve se abrir E então A música A música Do céu Né Você deve ouvir Enfim Light tower Eu sei onde é Eu sei onde é Parceiro To really in sales Eu também sei o que que é Obrigado Viu Muito obrigado O que dei agora Pra eu ter conversado com você Ao chegar naquele Que não tem o O ventiladorzinho Pra eu poder Virar ele de lado Acredito que a Fai Vai Vai me dar a função De poder Que eu tenho que ir numa terra Buscar o bagulhinho Eu lembro disso Eu lembro disso Então bora lá Agora eu posso salvar Foda-se o moleque Com a carta de amor Se furiu Tá Esse aqui Esse aqui é um deles Esse aqui é um dos Dos bagulhinhos Ele já tá certo Já ó Tanto até que a luzinha Acesa ali em cima Eu tenho que ativar O outro Só que o outro Quando eu fui lá Da outra vez Ele tava sem Ele tava sem o bagulhinho Pra mim virar Tá né Só atualizando Sobre a quest dele Ah beleza né Beleza Tomar no cu Foi mal Foi mal Não sabia Que não tinha chão Ali Quer dizer Eu sabia Mas não era pra ter Caído ali Era pra ter ido Mais pra frente É Link É foda né A gente é um herói Escolhido pela deusa E tem que ficar Sendo socorrido Pelos outros Eu tenho um pássaro né Por que 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 eu não chamo ele E aí parceiro Tá enfim Ah Daí ativou essa parte Se tá curioso Sobre esse Windmill É Um design Bem inteligente Eu devo dizer Veja Eu posso I can't turn the windmill So daddy can't always Catch the wind Tipo Eu posso virar o windmill Para que ele possa Sempre pegar o vento né Não importa pra que lado Ele esteja soprando Mas Bom Costumava ter um Propeller Que também Eu esqueci o nome Dessa porra aí Só que essa coisa Voou né Há séculos Há eras atrás Foi inútil né Esteve sendo inútil Desde então Altamente sugiro Que você Recupere o propeller Do windmill Da terra Abaixo Como You wanna know If I could Se eu poderia Consertar Bom Se ele tiver o propeller Ele pode fazer alguma coisa né Aí eu tenho que ir atrás do propeller Mas vai saber onde ele caiu Sabe que a dica Deu ali Para eu voltar na floresta Faz sentido Flying robot Flying robot Será que eu tenho que ir buscar A robozinha Agora Será que eu tenho que ir buscar a robozinha agora Será que eu tenho que ir buscar a robozinha agora Ah Vai de dica Não era essa a dica que eu queria Então vamos falar sobre o objetivo Sim Tá A conexão É 100% Certeza É claro que Caiu Nas nuvens Eu sei Obrigado Muito obrigado Por falar Que eu já sabia Enfim Ai Eu não sei se eu tenho que ir buscar o robozinho primeiro Ou se eu posso ir direto ali Na Na floresta E aí parceiro Você pode me ajudar com teu robozinho Você conseguiu uma coisa Para tirar do meu peito O que Um favor Claro Faço sim Na verdade eu não vi o que ele falou É foda-se Enfim Tá É o robozinho do É É o robozinho É Ancient Flower Take mine Eu tenho uma Ah é aquela flor que eu peguei na No deserto Que bom que eu já tinha pego uma É literalmente o deserto onde os robozinhos estavam Ah lá Ele furumfou Eu odeio esse robo Eu odeio esse robo Quem é esse Greenclad Indivíduo De pequena Estatura Toma no seu Botão Rapaz Você tem certeza que foi ele Tá bom Isso não é jeito de falar com alguém que acabou de salvar a sua vida Enfim Ele pode ter restaurado minhas operações Mas eu não estou inclinado a oferecer assistência Aí quando a Fai aparece É Quem é você? Seu nome é Fai Eu deveria te chamar de Senhorita Fai Você está Procurando por alguma coisa Senhorita Fai Eu Eu entendo A seu pedido Eu vou carregar qualquer coisa Independente do peso Ou do destino É Fai É Cora Você esqueceu Seu robô maldito Que na verdade Ela obedece a mim Então se você obedece a ela Tecnicamente você obedece a mim também Só que ele continua o jogo inteiro assim Tipo ele Ele Beija o chão por onde a Fai passa Mas caga pra mim É um vagabundo Ok Master Short Pants I overassist Ah Vai tomar no cu Cara Que filha de mãe Se eu precisar dele É pra me pedir pra Fai Chamar ele Não Eu não preciso ir no Fortune Teller Eu consigo achar sozinho Eu acho Eu acho Eu acho que tá no Eu acho que tá no reino dos Gorons Sinceramente Dos Gorons não né No reino do Eldin no caso Quer ver? Ah lá Disso tanto eu lembro Não Ah eu tô no Tá Agora É ali embaixo né Foi o que eu pensei Vai Fai Chama o robozinho Vagabundo lá Bicho nojento cara Dá um tiro Nesse robô Carrega logo Isso aqui Ô seu burro de carga Do caralho Beleza Ah tá Se eu tentar pegar um atalho ali Eu faleço Cara Cara Essa era minha vontade Toda vez que eu tenho que interagir Com esse robozinho Bicho Minha vontade Tirar minha doze A doze da deusa A doze escolhida pela Pela deusa Tá ligado Cê tá me seguindo Robôzinho Fidido E se eu for ali no anel Cê vai comigo Ok Isso tem dois sentidos Quer ver? Quer ver? E se eu for no buraco Cê entra no buraco comigo Duvido Ficou pra trás Que que aconteceu? Caralho Essa animação Do nada Eu achei que eu tinha feito cagada Porque não deu a animação De eu descendo Na 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 cidade Obrigado Seu monte de bosta Gado demais Esse robô Que isso Sim Sim cara Pode arrumar pra mim Por favor Deu três marteladas Tá bom Obrigado Viu? Você prometeu Arrumar o armário Pra sua esposa Vai lá cara Antes que você tome um cacete dela Ae Agora tá arrumado O Windmill Agora eu posso Colocar ele Virado Pro Pra torre de luz Daí vai dar certinho Daí eu vou poder tocar a música Inclusive a parte Da cena dele tocando a música É bem bonitinha Oxe Oxe Ok Se apertou Se eu aperto muito Daí não dá Dá duas marteladas Mano Segundo ele Isso aqui tá quebrado Faz eras Mas não Duas marteladas É o bastante Né? Bora Que engraçado Deixa eu criar um save Som Bora Tocar Musiquinha E aí Tá indo bem o treinamento? Beleza Quando eu atualizar o game Eu venho falar contigo Link cansado aqui Me dá agonia demais Porque tipo Ele não corre Ele não faz nada No Brawl Pelo menos você consegue Andar e atacar Quando tá cansado Você só não consegue correr Tá agora Agora que eu tiro a harpa Qual que é o botão Tirar a harpa mesmo? Aqui Pera É só Tocar? É Ok Tava tentando Achar a hitbox Pior que Já deixei ele cansar antes Mano Só que eu evito Né? Eu tento evitar Mas já deixei Já Tá Mesma coisa No círculo Guitar Hero Tô conseguindo Fai Calma Pronto Pode cantar Minha querida Olha isso Véi Deixa eu aumentar o valor Boa Fai Cantou com o coração Cantastes com o coração Minha querida Primeira vez que eu joguei Eu falei Nossa Tem aquela nuvem de Aquela montanha de nuvem Eu tenho certeza Que aquilo ali Vai ser uma coisa Lá pro final do jogo Aí quando eu tava jogando aqui Eu falei Nossa Mas já? Vai entrar no mundo Das nuvens já? Cara A harpa É um instrumento Lindo pra caramba Mano É muito angelical Bora Atrás Segue a luz Só que eu não peguei a chama ainda Então eu só tenho que adentrar o mundo Mas agora Agora começam as minhas partes favoritas Mano Não que o começo do jogo não é Só que agora Fica muito legal Porque agora eu vou atrás das chamas Eu já falei isso Na última live que eu fiz Barra último vídeo Mas meu Deus O furacão Enfim Como eu tava falando Agora que começa a ficar massa Porque agora eu vou atrás da Eu vou atrás das chamas especiais Pra melhorar a espada E cara Melhorar a espada Nesse jogo é divertido demais É muito legal Entra no buraco Buracão Tá porra mano O que que é isso? Ih tem um baú aqui Boa Vamos pegar esse baú primeiro Foda-se Foda-se o objetivo Mano Olha esses bichos Não 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 Sai fora Sai fora Seus otários Eu não tenho meios De me De me defender no ar ainda Caralho Que medo Pô É literalmente Onde eu tenho que ir O baú é na torre Onde eu tenho que ir Sai fora Maluco Todo dia É isso Foda Só que eu não sei Onde tá o baú Será que ele tá aqui em cima? Não Não é aqui em cima Não é o daqui de cima Daqui de cima Eu não peguei ainda Beleza Beleza Então ele deve estar Lá em barro Ok Eu vou cair pra fora? Não Nem foi tão engraçado Mas por algum motivo Eu falando Eu vou cair pra fora Eu achei muito engraçado Ok Golden Rupi Tá ótimo Nossa Quero Quero muito Eu vou cair pra fora Enfim Eu não posso entrar aqui ainda Eu tenho que 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 ali Sei lá Eu invoquei um personagem Aleatório aqui Eu vou cair pra fora Eu vou cair pra fora É a ilha das canções Legal Cantar indica que Indiquei que Foi deixado pra mim Pela deusa Entendi No entanto Sou incapaz De determinar Os significados De entrar na estrutura A frente Sugiro que você Investigue a área Beleza Oh caramba Gire o centro Do pedestal Para completar a ponte Que permite Que você entre Na grande torre Ok Obrigado Eu imaginei que era isso mesmo Eu achei que você ia dar Alguma dica De como fazer isso Ah tá Pera aí Beleza Agora Agora eu consigo empurrar Guarda essa espada Link Não E do outro lado Eu consigo Não É só daquele lado Só Ah tá Tá Agora eu preciso Travar O nível 2 Nível 2 É aqui né Yep Agora volta Agora volta Para trás Ok vai lá mano Empurra Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Ah Tá Pera aí Pera aí Que eu vou ter que arrumar aqui É em cima Na real Acerta Oh meu Deus Caralho mano Jesus Bro Bro Como que não tá acertando Ah Porque eu não podia então Ah tá Agora eu entendi Como é que funciona Esse caralho Ah mas daqui eu mexo tudo E caralho Tá Vou empurrar até Beleza Ficou certo Eu tenho que arrumar o do meio aqui ó Que não tá Certo Tá Beleza Acho que agora eu consigo arrumar Os três Agora deu caralho Ah agora eu consigo arrumar os três Perfeito Empurra mais um Mais um Mais um Tá Agora a ponte está correta Agora eu só tenho que Trazê-la de volta Vai Vai Fio Mais um Ok Agora Tá Ok Tava acertando no lugar errant Pera aí Não né É só ali mesmo Então beleza Empurra Linkão Eu achei que tinha alguma coisa aqui Mas não É só ali reto mesmo Agora deu o garai mesmo Oh Vamos salvar então Chegamos Chegamos Ah Eu esperei carregar KKK KKK JJ KKK JJ Com o skyward strike Sua espada A mensagem da deusa Acordou dentro da minha memória A deusa pretende Que essa mensagem É Seja pra você Né Ah These are her's words Essas são as palavras dela Ok Ele que procura as chamas sagradas Escute bem Ah Pois eu irei guiar você From my place At the edge Irei guiar você Daqui através da Através do tempo Né E a pai vai dançar de novo As chamas sagradas São três em número Para obter elas Você deve também Aprender sobre as relíquias Que são os três tesouros sagrados For each trial you overcome You shall be blessed With one of the gifted Tá A cada desafio que eu fazer Eu vou serei Abençoado Com um presente Faça uso do seu poder E desses presentes Né Desses tesouros Esses dons Você achará o seu Caminho para purificar As chamas sagradas Agora eu deixo a você A melodia que vai servir Como chave Abrindo o primeiro desafio Que espera por você Dentro do Faron Woods Vai Tô pronto Ah não é eu que toco Ah tá Ok Fez a varuta Nice Depois que a gente aprende É mais de boa Daí Very nice Coragem de Farore Referências Ou não Ok Agora você pode usar O seu Draws Inability To search for the gate Beleza Beleza Ok Bora lá Acredito 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 que eu não Eu não vou explorar Esse lugar aqui agora Porque eu lembro Que na primeira vez Que eu joguei Obviamente eu saí explorando E Eu não tenho nada Que eu consiga Usar Tem só mais Essa ilha aqui Só que Era bom eu vir aqui Quando eu já tivesse A roupa de nadar Então vamos Fazer isso Quando eu for Libertando mais Baú das deusas Inclusive Também Link Era pra você Ter corrido Vamos sair daqui Tchau